Oi, eu sou o Pedro Maia e no vídeo de hoje estou aqui com o nosso boletinho E no dia de hoje iremos renovar o meu material escolar aqui na Arte Nítica Então já se inscreve no canal, deixa o like e avisa pra todos os seus amigos que tem vídeo novo do Pedro Maia Galerinha, eu vou tirar essa boleta aqui 5 vezes e pode cair Perde a vez, marca-texto, brush pen, perde tudo, instabilo, estojo, caderno e caneta E se pegar um item repetido eu vou ter que substituir o que já estava comigo Então vamos lá, vamos começar Tira a mão Ia cair marca-texto, mas foi perde tudo Perde a vez, perde a vez Nossa, é um belo jeito que você sabe, meu filho Vamos lá, se com uma mudada Ah, não sei Deixa eu ver aqui pertinho Caderno Caderno, tão bom Uau, quantos cadernos Eu acho que o caderno fica lá atrás, tem esses aqui Vamos ver Vamos lá então Ali filho, na parede, olha lá Não sei quanto eu quero Dá uma olhada aí Vou pegar esse daqui, olha Acontece com isso Olha, tem outro daqui atrás Olha Nossa, tem mais Então esse aqui é o caderno Atrás é assim E vamos pra terceira rodada Vamos aqui pra terceira rodada então Estojo Estojo Vamos lá então Olha que bonitinho Acho que ia ficar ali no seu material Ah, claro Claro que vou pegar esse estojo daí Vamos ver onde tem mais estojo Aqui tem, eu acho que por aqui, olha Tem umas mochilas Mochila, né? Mas não tem estojo Onde estão os estojos? Para cá, filhos, os estojos Tem alguns aqui, olha Ah, sei lá Vou pegar esse daqui Uma galera assim que é os estojos Bem simples Vamos lá, quanta rodada? Opa, estabilo Ih, olha o festival Sabe que eu só posso pegar um one? Ah, pode pegar um estojinho também Mas os estojinhos já vêm com todas as que eu já tenho Então Essas daqui você não tem Que é a ponta mais grossa Tem também aquelas canetas diferentes Que não é de ponta fina Tem marcadeiro Podemos dar trabalho Uma caneta diferente Eu quero essa mesmo Deixa eu ver aqui Esse aqui também é Ó, novidade esse aqui Tá nem focando Ó, tem aqui também, olha Vamos voltar então Galera, essa é a estabilo que eu peguei Olha só Vamos girar Perde tudo Não Marca texto Caiu no marcateiro Mas como a Lula tá viciada Não perde tudo Só que é marcateixo Ainda bem que não caiu Perde tudo Vamos lá Não lembro de ter esse tom aqui Você tem todos eu acho Não tenho azul Não? Esse azul escuro você tem? Não, tem Não tem azul pastel Vai querer esse? Não, porque eu não tenho certeza Tem o kit Mas é do Boss Olha só esse kit Deu mole, hein? Ah, é marca texto aqui, ó Ah, isso aí é kit É marca texto É marca texto É marca texto E aí, galera? Vale Vale ou não vale? Vale sim Os inscritos que vão decidir, hein? Bora lá Galera É, mãe aceitou É, né? Demorou bastante Para vencer ela Mas ela aceitou, né, mãe? Galera, foram esses Os itens do anestômbio Um caderno Um estojo Esse kit E esse aqui Que foi meio enrolação, né? Já aceitou Já não Tem conversa, não Então, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não se esquece de se inscrever Deixar o seu like E avisar para todos os seus amigos Que tem vídeo novo Do Pedro Maia Então, beijo, abraço Tchau 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 Tchau